Vocês assistiram a esse discurso do senador Cleitinho Azevedo? Essa fala aqui eu tô falando pra vocês, é do Ciro Gomes. Ciro Gomes, duas vezes ministro, governador, deputado estadual, deputado federal. Então eu tô achando que... vamos botar a fala dele aqui. Presta atenção na fala do Cleitinho Azevedo sobre o discurso, sobre as denúncias feitas em entrevista por Ciro Gomes. É exatamente isso. Presta atenção no que o Cleitinho Azevedo disse sobre as denúncias apresentadas por Ciro Gomes em relação aos precatórios do governo federal. Presta atenção nesse discurso. Pedi a população brasileira pra me acompanhar aqui porque eu tô preocupado com isso aqui, porque isso aqui veio do Ciro Gomes, gente. Ciro Gomes já foi ministro, né, duas vezes, governador. Não tô aqui fazendo juízo de valores, que fique claro isso, tá, gente? Não tô aqui condenando, mas eu acredito que a gente poderia convocar aqui o ministro Haddad e também a Simone, pra gente poder esclarecer que essa fala aqui, eu tô falando pra vocês, é do Ciro Gomes. Ciro Gomes. Duas vezes ministro, governador, deputado estadual, deputado federal. Então eu tô achando que... vamos botar a fala dele aqui. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui pra todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad, sem dinheiro pra nada, corta daqui, corta da colá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Ô, de roupa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos. Poucos bancos, dois bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula, são a falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Ronaldo... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a possibilidade. Se eu tiver provas, pode mandar. Ah, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso. Vai, Nath. Então, eu queria aqui chamar a atenção de todos os senadores. Principalmente está aqui o nosso líder da oposição, Roger Marim, que às vezes a gente podia fazer em conjunto, pedir uma convocação aqui do ministro Haddad e também da Simone Tep. Quer deixar bem claro aqui que eu não estou julgando e nem condenando. Mas eu vou fazer aqui um simples exemplo. Por exemplo, o governo deve para o povo. O governo tem que pagar. Você tem que receber do governo. Aí, você tem para receber um milhão do governo. Presta atenção no que eu vou falar, bem simples. Aí o governo pega e não tem como pagar agora. Inclusive, isso é pela Justiça, né? Você tem que entrar até na fila. Aí, o que que acontece? Aí, o governo resolve pagar. Aí, eu chamo os bancos e falo para o banco, eu vou pagar. O banco vai lá e te compra. Vai lá e te paga. Só que a gente paga um milhão, não. A gente paga 500 mil. Aí, agora, ele vai receber do governo um milhão. Então, é só uma transparência aqui. A gente convoca e traz aqui, esclarece. Se não tem nada, segue o jogo. Agora, se tiver alguma coisa imoral, é que tome as devidas providências. Gente, é inacreditável o que os políticos tentam nos fazer acreditar dia após dia. É inacreditável as narrativas que os nossos políticos inventam para nos fazer acreditar naquilo que eles querem. Mas, para o azar deles, o Brasil acordou. O brasileiro aprendeu a enxergar a verdade. E, a cada dia que passa, o brasileiro está aprendendo ou está entendendo a necessidade de varrer os políticos esquerdistas da vida pública desse país. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, se você concorda com as opiniões expressas nesse vídeo.